Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Hoje é o grande dia, esperamos aí que dê tudo certo, que ocorra tudo dentro da normalidade, que não tenha aquelas paradas que a gente sempre vê nesse período, sempre tem aquelas coisas estranhas acontecendo, aqueles povos vendendo um negócio aqui, comprando um negócio ali, que a gente já sabe como é que funciona. Mas vamos para mais um vídeo do Revista Oeste, com Guilherme Fiúza e os demais jornalistas, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. E aí, você está torcendo para Omar Salito ou não? Comenta aqui abaixo quem vocês querem que ganhe lá em São Paulo. Comenta aí para a gente estar vendo. Cala a boca, já morreu. Morreu, mas passa bem. Ou melhor, passa muito bem. Bico calado, só até segunda-feira. Se não andar o teleprompter, eu não vou conseguir ler. Quando é segunda-feira? É depois de domingo. Quer dizer, era. Hoje o mundo mudou. A humanidade foi recivilizada e a segunda-feira pode demorar um pouco mais a chegar. Mas um dia chega. Deixa de ser ansioso. Cala a boca, já morreu. Se ressuscitou, não é problema meu. Bico calado, só até resolver o X da questão. Onde está o X da questão? Ninguém sabe. Talvez depois da eleição. Bico calado, faz bem para a democracia. Dizem os intelectuais abaixo-assinados. Como diria o filósofo de Rapina, se tem mordaça, eu assino embaixo e fico por cima. Chega de falatório. Os cidadões e cidadoras estavam falando demais nos meus ouvidos sensíveis. Que delícia de silêncio. Foi uma delícia em Nova York. O Lula, a Janja e a Nanda combatendo a ditadura do século passado e curtindo a censura do presente. Censura, não. Combate à desinformação. Quem inventou esse truque é gênio. Que delícia de truque. Eu vou até conjugar. Eu desinformo, tu desinformas. Não, corrigindo. Eu não desinformo. Tu desinformas. Ele desinforma. Nós não desinformamos. Vós desinformais. Eles desinformam. Cala a boca já morreu, mas passa bem. Cala a boca é o nosso lema, o nosso totem, a nossa peça de resistência democrática. Cala a boca é a defesa da nossa soberania. Cala a boca une os jornalistas investigativos e os juristas prerrogativos. Cala a boca é um sucesso na MPB, na OAB e na PQP. PQP quer dizer pessoas que pensam. Atenção para a ressignificação da sigla. Eleição sem cala a boca é golpe. Respeitem as leis do nosso país, que não é quintal de bilionário mimado. O X é da Xuxa e gringo nenhum põe a mão. E o Brasil é nosso. Os brasileiros que paguem seu aluguel direitinho ou procurem um lugar para eles. Eu vim a colocar mais uma vez também o destaque na nossa tela. Você quer esse jornalindo que só falta falar? Você viu que foram especialistas que fizeram esse levantamento. pesquisas, ou seja, não há erro, é uma certeza absoluta. Gostaria de saber se você também já fez seus exames médicos, se, quiçá, até seu QI, será que não está mais elevado agora sem o X? Eu acho que a primeira coisa importante é aproveitar essa pesquisa para avançar nessas melhorias da saúde humana, da saúde pessoal. Por exemplo, esse negócio de língua. A língua, quando ela começa a trabalhar muito e emitir muitas palavras, isso faz mal para a saúde. Saúde mental, deixa eu ler aqui. Um em cada três usuários do X dizem ter percebido uma melhora na saúde mental. Então, assim, a falta do X está melhorando a saúde mental das pessoas. porque esse negócio de falar, escrever, se expressar é uma coisa que tende à neurose. Agora, estou vendo aqui que é o que revela uma pesquisa realizada pela Broad-Minded, unidade de pesquisa da Sherlock Communications. Sherlock Communications? Sherlock Communications. Eu acho que foi a Sherlock Communications que também está operando o teleprompter hoje aqui na abertura. Eu senti que eles disseram assim, não, vamos travar esse... Sherlock Sabotei. Vamos travar esse teleprompter, porque é muita palavra, muita coisa para dizer. Então, assim, vamos economizar em palavras, em expressão e comunicação. Isso faz bem para a saúde. Então, eu acho assim, Sherlock Communications seria, provavelmente, uma criação da Bobo News, que é essa emissora na qual nós trabalhamos e produzimos esse programa Outra Coisa. Mas não, isso aqui é uma notícia, deixa eu ver aqui, da revista Veja. Ó, a revista Veja está trazendo, aposta do X, antigo Twitter, usuários relatam melhora na saúde mental, diz pesquisa. Pô, podia ser desleitor, dizem especialistas, né? É, dizem pesquisadores. Você foi entrevistado? Alguém aqui foi entrevistado? Porque é um em cada três? Não, eu não fui, mas se eu fosse, eu ia dizer, melhorou muito, minha saúde mental está sem o X. Eu descobri todos os meus problemas de onde eles vinham, né? Vinha do X, esse X realmente. Então, aí a gente descobre que é uma pesquisa da Sherlock, Sherlock Communications, né? Bom, então, eu acho que nessa linha nós estamos todos mais cultos e percebendo que a cultura hoje é justamente, como é que é, qual é a melhor emanação da cultura? É a falta de cultura. Por isso é que cidadão, cidadãos, está virando cidadões, né? A gente tem ouvido aí frequentemente as pessoas que representam hoje a elite intelectual, cultural brasileira, falar cidadões. Então, é por isso, é porque, assim, a emanação cultural hoje é a falta de cultura, é a falta de expressão. O X é só o começo, né? A saúde mental vai melhorar muito mais quando acabar com o X, com o Y, com o Z, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, né? E com a televisão, deixa só a Boba News, tá? Deixa só a Boba News, porque daqui a gente faz bem a saúde mental de vocês, mas o resto, vamos ao banimento. Vamos ao banimento geral. E, como eu falei no início, esse negócio de língua, né? Porque, assim, vai, comer sem língua dá. É, pô, bate uma sopinha aí, companheiro. A sopa tem tudo, proteína, você pode botar tudo na sopa. Liquidificador, liquidificador, a gente não vai banir, né? Acho que, a princípio, por hora, não. Sherlock Holmes, elementar, meu caro. Precisa ver a investigação dele. Minha cara veja. Então, o liquidificador a gente deixa para a gente poder bater a sopa e não dá problema alimentar. Agora, língua para falar não precisa. Não. Né? É um luxo. Absolutamente desnecessário. Desnecessário, porque a gente está vendo que a redução dessa contaminação de comunicação... O X era isso. Pensa bem. O X representava a overdose de comunicação. Esse negócio de notícia para cá, notícia para lá, comunicação, informação, conhecimento. Para quê isso, gente? O X tinha abrido demais a minha mente. Tinha abrido. É. Pois é. Como disse a companheira... A companheira... Eu? Você está falando comigo? A companheira... Eu falei de linda. Lembrou o seu nome? Lástima. Lástima. Como disse a companheira, lástima. Que lástima. Sábado passado. Então, a lástima. A abridura. A abridura do que você está falando mesmo? Não, eu falei que é abrido demais a minha mente. É excessivo. A abridura da sua mente. Isso. A abridura da minha mente. Então, assim, a manchete da Veja poderia ser... A abridura das mentes tem a ver com a supressão do X. Exato. As mentes estão muito mais abridas nos cidadões e nas cidadoras. Esse mundo é maravilhoso. Vamos banir tudo. Simplifica bastante, né? Claro. Simplifica. Se a gente perde essas redes, esses excessos de comunicação, excessos de liberdade, a vida vai ter que ir mais simples. E a gente sabe que a vida mais simples, ela é melhor, né? Se a gente voltar às origens, quem sabe a gente caminhando nesses passos, a gente chegue lá, volte para as cavernas e seja... E seja, né? Seja. Seja para usar o... Porque a gente tem que simplificar a vida, né? Seja, gente. Também é muito bom. A vida vai ficar muito melhor. Até porque o fogo, né? A gente descobriu que o fogo é bom. Saudável. A gente vai falar disso hoje no programa, né? Quer dizer, o pessoal das cantigas da Amazônia está muito engajado aí nas eleições, né? A gente tem que falar de eleições com certo cuidado, porque não pode parecer que estamos beneficiando um candidato ou outro. Maneira nenhuma. Todo mundo sabe qual é o nosso candidato aqui da Bobo News, então a gente nem precisa... Mas o voto é secreto, então. Mas o voto é secreto, a gente está na nossa, mas a gente sabe que a mesma turminha que estava cantando e fazendo poesia e chorando pela Amazônia agora está aí na eleição, né? Escolhendo seus candidatos, que tem a ver com os nossos também, né? Mas é por isso que eles esqueceram um pouquinho a Amazônia, porque eles estavam ocupados com a campanha. Com a democracia, com a verdadeira democracia. Muito bem lembrado. Na verdade, não é a campanha, é a luta pela democracia. Luta pela democracia. Que tem a supressão de rede social como um dos pilares, porque estava danificando a saúde mental das pessoas. E o fogo? Porque o fogo, nós descobrimos que agora nós somos amigos do fogo. Basta de preconceito contra o fogo e, portanto, contra as queimadas. O fogo é bom. Nessa proposta do companheiro Gugu Dadá, da Volta às Origens, a gente lembra que o fogo nos aquece. Sem o fogo, a gente só comeria comida crua. Como é que a gente ia combater os animais selvagens sem o fogo? É. Bem-vindo. Então, é isso aí. Parabéns. Parabéns aqui. Deixa eu ver de novo. A revista Veja. Parabéns. Parabéns à revista Veja. Por mostrar que a suspensão do X, a principal plataforma para o exercício do jornalismo, e a revista Veja era, num passado recente, um veículo jornalístico, então a suspensão deste, que é o principal espaço para comunicação jornalística no mundo, faz bem à saúde mental. Por isso que a gente vê com muito alívio que a Veja desistiu do jornalismo, e ela hoje faz parte dessa modernidade, com uma saúde mental muito melhor, segundo a pesquisa da Sherlock Communications. Elementar, meu caro Watson, é melhor banir tudo, que a gente, que os cidadãos, os cidadões e as cidadoras, vai ficar muito mais inteligente. Pois é, e queremos ouvi-lo de novo, Gugu Dadá, por favor. É interessante, só um parênteses aí, porque essa empresa, né, Sherlock, é baseada num, é inspirada numa série de ficção, e aí ela assume esse nome para poder defender uma pesquisa seríssima, né? Então, é, ou seja, uma não-ficção, né? Então, ela está bem dentro, é, o, o, uma coisa bem interessante que a gente pode observar nesses nossos tempos, né? É como surgem pesquisas, especialistas, matérias, é, que abrem os nossos olhos sobre a realidade, né? Apresentam ângulos que a gente não poderia imaginar, é, ângulos que só uma imprensa livre... E muitos intelectuais... Como a nossa podem, pode, poder mostrar, né? Então, a gente vai ver aqui no decorrer do programa diversas matérias dessas, é, abordagem, ou seja, vieses bem, bem fundamentados, que é graças à imprensa livre e bem comprometida com a verdade. E podia cancelar realmente o Instagram, o WhatsApp, para ver se as pessoas realmente não se curam de depressão... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, cara, que mancada, que tiraço no pé que o Marçal deu, hein, velho? Que tiraço no pé. A gente tá aqui também pra falar, pra tacar-lhe a crítica, pra não ser conivente com a mentira, com a malandragem, com a sacanagem. Porque o laudo que ele apresentou é um laudo falso, nitidamente, né, visivelmente falso, manchando o nome da direita. Manchando, caramba. O cara é novo nesse esquema aí, nessa situação, é novo, daria pra relevar, eu ainda estaria com ele, se eu for, estaria, não desistiria. Até porque seria aí, no caso, aquele menos pior, né? Infelizmente, seria o menos pior aí. Mas vamos torcer pra que essas coisas se resolvam e que, acredito que vai prejudicar ele muito, mas que não prejudique. Porque não é torcendo por ele como se fosse um time de futebol. É que o cara tem ideias, né? Eu acho que ele tem algo novo a apresentar. Os que estão aí, cara, é o mesmo. Todo mundo já sabe como é que é, todo mundo sabe o que vai fazer. É aquele negócio que o povo fala, ah, roubou, mas fez. Nossa, quando vem um... Cidadão, cidadoras, falar isso aí, gente, mas sobe o negócio aqui. Roubou, mas fez. Olha com o que as pessoas estão acostumadas. E elas não percebem que elas são trabalhadas mentalmente pra falar essa asneira aí. Né? Vão trabalhando na mente dela, sem... Dela não, nossa mente, né? Sem com que a gente perceba que... Pô, pelo menos ele fez isso. Aí é muita cachaça. Aí esse cara roubou, mas fez. Aí você, em vez de ir lá e tirar, não. Você deixa o cara. Não tira. Tem que colocar gente nova. Colocando gente nova, você vai acabar espantando ou assustando um pouco essa galera que tá aí. Ela, opa, se eu não entrar na linha aqui, ou se eu pelo menos não diminuir, que esses caras não saiam. Eles é igual aquele sanguessuga. Sanguessuga, quando gruda, irmão, dificilmente sai. Então, eles não vão sair dali, do meio, né? O que teria que fazer? Colocar gente nova pra que eles possam ir mudando aí. E tenta ficar lá, sem passar a mão aí no dinheiro do povo brasileiro, né? Então, por esse motivo, eu ainda continuaria com ele. Pra ver se esse fator novo aí pode mudar alguma coisa. E mudando, né? O medo do bolso mito e dos demais é de que ele mude, mude pra melhor e arrebente. E ele fazendo isso, obviamente, que o risco do bolso mito perder, caso ele volte, o risco dele perder ali em 2026 seria gigantesco, né? Muito grande, seria um risco muito grande. Poderia não perder? Poderia, poderia até ganhar mesmo assim? Poderia, mas tem muita gente que iria no março e não no bolso por causa que ele fala palavrão. Como muita gente não foi nele, porque ele fala palavrão, ele fala isso. Aí o março ter feito muita coisa, ter mostrado alguma coisa, poderia ser novamente esse tal fator novo. E aí a gente poderia ter o março aí no comando, né? Eu estaria fechado com o bolso, caso ele volte, né? Independente do março, estaria fechado com ele, porque eu sei como é que ele é, eu vejo o que ele fez. Tem bastante críticas a ele, mossa, muita crítica mesmo. Mas ele toca ali em alguns princípios, né? Que não tem como, né? Não tem como. Alguns princípios ali dele, que você vê que ele é aquilo, né? Então não tem como você não estar fechado com o cara que tem não só o discurso, né? Não é só o discurso do cara. Você viu o cara saindo, independente de estar em época eleitoral ou não, ele saía, abraçava, conversava, falava, como se as pessoas fossem ali do círculo familiar dele, convivessem com ele, né? Ele não tinha esse negócio de só em período que ele precisa ir lá falar, ou então pedir para alguém estar filmando ele, para alguém estar mostrando ele, fazendo pose, o câmera dele, o fotógrafo dele mandando umas pessoas saírem daqui um pouquinho, outras abrirem um pouquinho. Não tinha isso, para mostrar que ele era do povo, para mostrar que ele estava beijando uma pessoa pobre. Não tinha isso, né? Vocês vão saber de quem que eu estou falando. Vocês devem ter visto esse vídeo aí. Todo mundo deve ter visto isso, né? Todo mundo viu essa encenação. Aí tem a dona esbanja, assim, com a roupa combinando com a cor do sacolão, sacolão tudo no avião, assim, cada um em uma cadeira, aquela coisa mais linda, né? Que a gente sabe que aquilo ali é só um teatrinho, né? Que isso não vai pegar um avião para colocar cada sacolãozinho em uma cadeira que sai mais caro, né? Para levar isso do que o aproveitamento que teria ali. Mas tem que postar foto. Tem que ficar bonito. Tem que ter um marketing fictício, como é que pode dizer? Artificial. Aquela coisa artificial, mentirosa, enganadora. Nesse cara aí, a gente não via isso. O cara era verdadeiro. Eu comia pastel na rua. Eu não como pastel em qualquer lugar, não, viu? Não como pastel em qualquer lugar. Né? Meu estômago tem lugar assim. Já comi umas duas vezes. Não no mesmo lugar, né? Mas em qualquer lugar que para nunca mais, né? Eu falo, na... Eu chego lá, moço. Que dia que vocês fizeram essa desculpa? Que essa massa é de hoje? Fez hoje? Esse recheio é de hoje? Temperou hoje? Porque se tem lugar que os caras temperam um recheio de três semanas? Aí ele leva lá para o lugar e fica lá, aquele trem lá. Aquele recheio lá. Dia inteiro. Então a tarde toda, aquele sol brabo. Aí o cara põe dentro. Frita ali, né? Seu pastelzinho e tal. Sobrou. Leva para casa. Congela de novo. O trem já esquentou, congelou. Aí no outro dia esquenta, congelou. E aí, meu irmão. Dentro ali vai falar. Quem tem o estômago mais fraco vai fazer aquele reboliço todo, né? Então eu prefiro não comer em qualquer lugar. Mas ele comia em qualquer lugar, cara. Comia em qualquer lugar. Abraçava qualquer pessoa e em qualquer tempo. Então independente do março, eu continuaria com o cara. Independente. Mas sei que muita gente mudaria. Muita gente fugiria. Principalmente depois de tudo que viu agora aí nos últimos dias, né? Mas eu continuaria. Acredito que a maioria das pessoas continuaria. E iria ter dois ali, né? Eu acho que poderia haver até um combinado em uma possível pesquisa boca a boca. O março no governo e ele no cargo maior. Eu acredito que poderíamos até ter isso. E eu acredito que isso aí vai acontecer. Que vai ter gente. Vai ter gente que eu não vou falar o nome. Vai ter gente que vai ser empichado. E não é só um, não. Não é só um, não. Vai ter gente por aí. Tô ouvindo voz. Vai ter. Eu confio. Acredito que vai ter gente aí. Vai ter gente. Vai ter gente. Vai ter gente.